A Marvel Studios oficializou quem serão Reed Richards, Sue Storm, John Storm e Ben Green, o quarteto fantástico do universo cinematográfico da Marvel. Além do elenco que foi revelado, a nova data de estreia é do filme, logo a primeira imagem conceitual da primeira família da Marvel, que está aí baseada até nos anos 60, né? Então tem muita gente metendo essa, que talvez o filme vai se passar nos anos 60. Vou falar um pouquinho do elenco, então. Pedro Pascual, o nosso Big Dad aí, como a gente já tinha comentado anteriormente, vai ser o Senhor Fantástico. A Vanessa Kirby, que mais recentemente fez Napoleão, Velozes Furiosos e a franquia Missão Impossível, será a Matriarca Mulher Invisível ou a Sue Storm, para quem preferir. O Ebon Moss tem o seu currículo e o papel em destaque como Richard na premiada série O Urso, para quem assiste e acompanhou o programa aqui. ele faz essa série, ele é o mal-humorado lá, o sócio mal-humorado. E o Joseph Quinn, esse para mim é até a grande aposta da Marvel, porque ele fez nada muito marcante nos últimos 10 anos aí. Ele não é um jovenzinho, tá? Ele tem 36 anos. E ele fez participações em Game of Thrones, e o Caralho Aquato fez uma participação naquele filme Overload, lembra? Operação Overload. Também que ninguém lembra que ele fez, mas ele fez. E aí ele acabou bombando no último trabalho dele, que ele fez o Ed Manson na última temporada de Stranger Things. E agora ele será o novo tocha humana. Um papel aí que exige carisma, né, gente? Queria começar por aí. O que vocês acharam desse elenco como um todo aí? É um bom elenco? Gente desconhecida também, né, Gabi? Você bem que falou que geralmente eles não pegam atores grandes, né? Todos os papéis. O Pedro Pascoal tá aí, né, cara? O Pedro Pascoal tá aí. Eu não tô nem puto mais. Eu não tô nem puto mais. Eu já aceitei, tá ligado? Eu tô igual o Jorge, mas eu sou o Pedro Pascoal logo de agora. O meu problema com esse projeto não é nem a escolha do elenco. O elenco tá bom, não tá ruim, né? Tirando o Pedro Pascoal, assim, eu não chamaria o Pedro Pascoal, tá? É, cara, não é nem compatível com a Sui Storm que foi escolhida, né? Vanessa Kirby, pra fazer par com o Pedro Pascoal. O Pedro Pascoal já é um cara de 50 anos, bicho, saca? É estranho, é uma escolha esquisita, assim. Podia ser o War Waddles, né, Gabi? Ah, pode ser também. Não, o meu problema... É como eu tava dizendo, o meu problema não é a escolha do elenco. A escolha que me preocupa é a escolha da direção do Mark Shankman, né? Que é o cara que dirigiu lá o WandaVision. E daí a gente já fica com dois pés atrás, entendeu? Porra, o cara não fez nada. Ele não tem currículo. Ele não tem nada. Então, cara, eu não sei, eu não sei. Foi merecimento, não, Gabi? Pode ser uma... Ah, não sei lá, viu? Merecimento. O WandaVision é uma bosta, velho. Não, o WandaVision não é ruim, né? Pô, Gabi, a gente teve essa conversa. É aquilo que a gente falou, Gabi. E dentro do que a Marvel nem lançado, o WandaVision foi muito bom. Masterpiece, é. Ah, cara, eu... Eu acho assim, que a melhor coisa que a Marvel lançou nos últimos cinco anos ainda ser mais ou menos, assim, porra... Vocês... Cara, vocês estão acostumados a comer cocô mesmo, viu? Porque, meu Deus do céu, cara... Que isso? Caralho... Matheus, o que que você acha do... O que que você acha do nosso Ed Manson sendo um Toche Humana, cara? Combina? Cara, eu vou te falar que eu gosto, porque o Ed, né, do History of Things, ele é meio escrotinho, né? Ele não é um cara, tipo, 100% da hora e o... E o Toche Humana, ele pede, o Johnny Storm pede pra ele ser um cuzão, cara. Ele tem que ser cuzão. Tanto é que o Chris Evans foi a versão da Ed Coke, né? Ele era cuzão, mas não era tão cuzão assim, né? Ele era um cara legal até. E, assim, ele... Eu queria muito ver essa interação dele aí com o Peter Parker, né? Com o Tom Holland, mas não vai rolar, né, cara? Porque o Johnny Storm, ele é brother do Peter Parker, né? Eles são melhores amigos dos quadrinhos e... Assim, já não tem quarteta, então não vai nem sonhar como é a vida, cara. Pelo que a galera tá falando no plot do filme, é que o filme vai se passar na década de 60 mesmo, né, cara? E aí ele vai terminar fazendo um link com Guerra Secreta. Então, eles vão pro futuro. Vão acabar indo pros tempos atuais, né? É o que tem Insider dizendo, né, cara? Que não faz nenhum sentido, né, também? Ah, sentido faz, né, Matheus? Porque a Marvel já fez meio que isso com o Capitão América, né? O primeiro filme se passa na década de 40, né, cara? Então, eles conseguem fazer esse link e trazer o Capitão América pro futuro. Talvez, com a desculpa das guerras secretas acontecendo, eles vão fazer a mesma coisa com o Partido Fantástico. Eu vou reforçar essa discussão porque o Gabi fala isso do Insider, mas o Insider se baseou no que eles registraram, né? A marca que eles registraram é o Quartido Fantástico, a primeira família. Esse era o nome. Sendo assim, é muito provável que ele tem que se passar muito antes dos outros heróis, porque... Ele tem que passar muito antes das cavernas, tá ligado? É, porque assim, se o Capitão América é o primeiro Vingador, a gente pensa no primeiro super-herói, sabe? Tipo, tem que ser antes do Capitão América, então tem que ser bem antes mesmo. O Capitão América não tinha família, né, Jorge? Então, tá liberado. Não, velho, ele era um picolé. Mas tem outra coisa que também já tá confirmada, mas ainda... Eu até vou falar mais sobre isso no próximo programa, pra não gastar muito nesse assunto. Mas o vilão vai ser o Galactus. Então, a gente vai ver o Galactus logo de cara. Então, falando que vai ser o Bardem, né, que vai ser ele. Você vai ver o Bardem? Cara, é porque assim, o Galactus, ele é o vilão do primeiro quadrinho do Porto de Fantástico. Então, whatever, tá ligado? Uma pena não ter Doctor Doom, né? De novo, não vai ter Doctor Doom. Vamos lá, o filme de cara não existe. É muito difícil pra gente fazer, né? Sabe o que me incomoda mais do que isso? É que se a gente parar pra pensar, se eles são dos anos 60 lá, e eles vão vir pro... Vão atravessar o passado do passado pro futuro, A gente vai ter, tipo, uma família totalmente esquizofrênica no futuro que não tem nada a ver com eles, tá ligado? Mas isso vai gerar muita piada, né? O roteiro que a Marvel gosta, cara, pra fazer piscar dela, assim. Que nem aconteceu com o Capitão América, né? De ele ficar, ah, eu entendo a referência. Ah, não sei o que. Sabe? Esse tipo de piada vai ser recorrente aí. Será que vai ter o encontro da Sui Storm com o Namor? Tem que ter, né, cara? Não é nada, canonicamente isso não acontece, né, cara? É, cara, canonicamente o Namor é com medo de pesados, cara, tem que ter. E o Coisa, cara, e o Coisa? Vai ser roupa, vai ser CGI? CGI, né, Matheus? Ah, cara, que bosta. Que bosta, você gostava da roupa, da Coisa? É, a gente tem que ter em mente que o Coisa tem o tamanho do Hulk, e o Hulk é CGI. Então, Coisa vai ser CGI também, cara. Pô, cara, você não tem saudade do sobretudo chapéu que ele usava pra se disfarçar? Porra, eu acho a maquiagem... Cara, eu vou te dizer, eu acho a maquiagem lá do Coisa, lá do Quarteto Fantástico de 2005, muito boa. Eu adoro aquela maquiagem, cara. E ele tá em Deadpool, hein, cara? Ele tá em Deadpool, hein? É, não sei, né, não sei. É porque é essa que é a questão, cara. Mas tá todo mundo no Deadpool, né, cara? O bonecão de 2005 é mais marcante que a porra do Monte de Pedra que ele é no filme lá de 2015, cara. O filme lá que o Gabi gosta. Ah, mas aquele filme é ruim, Matheus. O filme é ruim em geral. Não, o Gabi gosta, cara. O Gabi gosta dos dedos, cara, velho.